Oi pessoal, bem-vindos ao Psic.au. Hoje é o nosso 29º episódio da nossa série de psicofarmacologia digital. Agora a gente vai sair dos transtornos de humor e nessa aula a gente vai tentar entender quando que a ansiedade vira alguma coisa patológica. E mais especificamente, a gente vai tentar entender um pouco dos circuitos cerebrais envolvidos na ansiedade. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e também divulga para os seus amigos para todo mundo receber essa informação. Assim como a depressão tem sintomas centrais, que é a tristeza e a anendonia, a ansiedade também tem esses dois sintomas centrais, mas é a preocupação e o medo. Entretanto, os sintomas secundários são basicamente os mesmos da depressão. Alteração do sono, do apetite, da concentração, da memória e alguns sintomas psicomotores. Além do que, na depressão pode haver alguns sintomas ansiosos e na ansiedade pode ter alguns sintomas depressivos. E isso pode causar uma bela de uma confusão nos desavisados ou nos não especialistas. Mas você pode argumentar falando ah, mas tanto faz qual diagnóstico, o tratamento é o mesmo. Em partes você está certo. Tirando algumas exceções como a fluxetina, a pregabalina e a desvenlafaxina, os seletivos e os duais são a primeira linha de tratamento. A questão que o Stahl aborda é que mais do que ficar tentando acertar o diagnóstico, deixando claro que ele também acha isso muito importante, ele acredita que seja mais interessante do ponto de vista psicofarmacológico definir a estratégia terapêutica através dos sintomas do paciente. O que ele quer dizer é que o nosso cérebro não divide os nossos transtornos através do SID ou do DSM. Isso aí é uma criação nossa. E sim pelos circuitos cerebrais. Pensando desse jeito, é possível que a gente faça um tratamento personalizado para cada paciente. Pois cada paciente tem uma avaliação dos sintomas apresentados. Então basicamente o raciocínio é assim. Você vê os sintomas, você pensa nas regiões topográficas dos cérebros que estão disfuncionais, pensa no circuito cerebral que está envolvido e também nos neurotransmissores. E além dessa similaridade entre depressão e os transtornos ansiosos, dentro dos transtornos ansiosos também tem muitas semelhanças e algumas diferenças. Por exemplo, na agrofobia há um estado que há um medo de ter crise de pânico. Por outro lado, a fobia tem um medo muito específico. E no transtorno de ansiedade social há um medo inerente de ser avaliado por outras pessoas. E além dessas pequenas semelhanças, são transtornos que eles acabam se juntando como comorbidades. Isso é, normalmente a gente vê uma ansiedade com o transtorno de pânico, o transtorno de pânico com uma fobia, uma fobia com uma agrofobia e por aí vai. Então, na prática clínica, é muito comum os profissionais se confundirem. Um ponto que favorece ainda mais essa confusão é que o CID e o DSM vão mudando muitos critérios. Por exemplo, no novo CID-11 ou no DSM-5, o TOC e o transtorno de estresse pós-traumático saíram dos transtornos ansiosos. Eles foram nos grupos já específicos. Outra coisa, a agrofobia não faz mais parte do transtorno de pânico. Eles são diagnósticos diferentes. E um monte de outras alterações. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre o CID-11 recentemente. Então, confere lá no canal. Mas vamos olhar algumas imagens. Tá vendo essa aqui de trás? A gente tem a depressão e a ansiedade. No ponto central, que tá em preto, na depressão é principalmente tristeza e anedonia. E na ansiedade é medo e preocupação. Só que os quatro pontos coloridos são basicamente iguais. Então, se o profissional só perguntar esses quatro pontos incoloridos, pode ser que ele caia num diagnóstico errado. Tanto é que, pra atenção básica, existe um diagnóstico que é o F41.2, na classificação atual, que é transtorno misto, depressivo e ansioso. A gente da psiquiatria, a gente evita essa classificação. Mas ele foi feito pros médicos que não são especializados. Mas nos espaços em branco, na depressão tem a culpa, a desfalia, a questão do apetite, o peso e a ideação. E nos transtornos ansiosos, em geral, a gente tem a crise de pânico, a esquiva fóbica, a tensão, a compulsão e a irritabilidade. Pro transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem a preocupação e o medo generalizado. E também a irritabilidade e a tensão muscular como pontos principais. Principalmente a tensão causando dor. No transtorno de pânico, já não tem essas partes coloridas, porque é basicamente a preocupação com a crise, o medo antecipado de algumas situações, obviamente a crise de pânico e também a esquiva fóbica. No transtorno de ansiedade social, a gente tem a preocupação com a avaliação e também o medo de ter um desempenho abaixo. Também pode acontecer crise de pânico, mas já no ambiente em específico e também uma esquiva. No transtorno de estresse pós-traumático, na verdade, é um pouco diferente. Tanto é que ele saiu um pouco desse grupo. Mas ele tem muito essa questão do sono, da excitação neuronal e também do medo, gerando uma esquiva muito, muito importante. Mas de qualquer forma, você viu, todos têm alguma coisa de medo e preocupação, claro que específico para cada transtorno. E obviamente, por causa desse medo, os pesquisadores procuraram entender o porquê disso. E o que eles encontraram é que o responsável do medo é uma estrutura cerebral chamada amígdala. E em relação à preocupação, é uma alça cerebral que a gente chama de córtico estriado tálamocortical, ou CETC. Então vamos falar de cada um. A amígdala é uma estrutura cerebral do tamanho de uma amêndoa, localizado próximo ao hipocampo e nos dois hemisférios cerebrais. Ela se comunica com o córtex pré-frontal, mais especificamente o córtex órbito-frontal e também o córtex singular do anterior. gerando aí o circuito do sentimento do medo, então o lado mais psicológico. E claro, o medo também gera uma resposta física, que é a famosa resposta de luta ou fuga ou paralisação. Que são uma série de respostas meio que reflexas, oriundas lá daquela época que a gente era um homem pré-histórico e que tinha que, muitas vezes, fugir de alguns animais ou de algumas situações ou lutar. Isso é coordenado principalmente com a amígdala e o tronco cerebral, mais especificamente a substância cinzenta periaquedutal. Outras respostas físicas específicas a gente tem aos sintomas respiratórios, aumentando a frequência respiratória e também dando essa questão de falta de ar, regulada aí pela hiper excitação da amígdala e pelo núcleo parabraquial. Também tem sintomas cardiovasculares ou autonômicos, que é comandado pela amígdala e o locus ceruleus. Vocês lembram dessa estrutura? É o centro dos neurônios noradrenérgicos que a gente falou no episódio 22. Também existe uma regulação endócrina, principalmente caracterizada pelo aumento de cortisol. Isso está relacionado entre a amígdala e o hipotálamo, naquele tal do eixo hipófise-hipotálamo e supra-renais. E, obviamente, por ter vários circuitos, tem muitos neurotransmissores envolvidos. E também existe o circuito da preocupação, que é aquele nome extenso que a gente já falou. Aparentemente, é daí que vem aquela ansiedade excessiva, expectativa apreensiva, pensamento negativo e também um pensamento até obsessivo. Para separar esse nome gigante, é bem fácil. Então, tem o tálamo, que é a estrutura acima do hipotálamo. Temos o estriado, que a gente falou muitas vezes, principalmente naquela aula de dopamina. E esse córtico aí vem de córtex pré-frontal, dorso lateral, que é o principal. Como no outro circuito envolvendo a amígdala, haja aí serotonina, noradrenalina, dopamina, gaba, glutamato e vários canais iônicos. Mas, pensando que é o córtex pré-frontal que está envolvido, a dopamina ganha um papel muito mais relevante. Uma vez que ali tem pouco transportador DAT. Então, ele é mais regulado pela CONTE, para tentar destruir essa dopamina nessa região. Então, se a dopamina estiver desregulada nesse paciente, pode ser que haja uma alteração dos sintomas. Então, vamos para as imagens, fica muito mais fácil para a gente entender. Então, o primeiro que a gente falou foi o sentimento de medo. O principal é a amígdala, lá nessa região inferior do cérebro. Ela vai se ligar tanto no córtex órbito frontal, e também no córtex cingulado anterior, que já está nessa região bem do pré-frontal. A esquiva, que é essa resposta de luta ou fuga ou paralisação. A gente tem a amígdala e também a substância cinzenta periaquedotal, que está mais nessa região de mesencefalo. Os sintomas respiratórios ligando a amígdala e o núcleo parabraquial no tronco encefálico. Sintomas cardiovasculares ligando a amígdala e o locus ceruleus, que é o centro noradrenérgico. E os sintomas endocrinológicos ligando a amígdala e também o hipotálamo. E por fim, as alças córtico-estreados tâlamocorticais, CETC. Ligando essas três regiões aí que a gente mostrou nessa imagem. E é isso gente, uma aula mais curta. Diferentemente do nosso último episódio, que durou quase 18 minutos. Mas também é uma aula muito importante. Na próxima a gente vai falar do GABA e também dos famosos benzo diazepínicos, que a gente vê um monte aí das pessoas usando. Se você tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. Acesse a nossa página no Instagram, que é arroba psique.aula. E bons estudos! E bons estudos!